E aí galerinha, beleza? Vamos começar mais um vídeo agora aqui respondendo as pessoas que perguntam lá nos comentários do meu vídeo. Fica aí ligado que hoje o dia promete, galera! Valeu! Vamos lá! Vou ler algumas perguntas aqui dos meus inscritos e vou tentar responder o mais rápido possível, valeu? O vídeo também não fica muito longo. Vou lá! Júlio Neto. Salve, guerreiro! Hoje eu fui na reunião informativa, ele foi lá na palestra hoje. Gostei da proposta do aplicativo, agora eu quero ver na prática. Ele quer ver se realmente é do jeito que o aplicativo fala lá, né? Também foi uma dúvida minha quando eu fui lá na palestra, se tudo que eles falaram lá realmente era verdade. E por incrível que pareça, é verdade, galera. Vamos lá! Na prática, apesar de não ter experiência nenhuma no trampo de motoboy. Quando eu comecei no motoboy, eu comecei em outro aplicativo, o aplicativo da SOT. Então, eu comecei nesse aplicativo, não entendia nada de roteiro, nada disso aí. Pra mim foi muito difícil. Mas nada como perguntar. Pergunta é muito importante. Você que está começando agora, pergunte aos motoboy que já tem prática, né? Pô, você pode informar onde é mais ou menos essa rua, tal, tal, tal. Eu tenho certeza. Pelo menos aqui em Salvador, eles são muito solícitos. É muito importante você ter humildade. Primeira coisa é ter humildade e perguntar às pessoas. Se não souber, pergunte. Pergunte a porteiro também de prédio. Porteiro de prédio, a tudo dá muito. Não tem experiência, mas seja humilde de perguntar. Pergunte mesmo, menos que eu tome na cara, a pessoa não queira responder pra você. Mas provavelmente o próximo lá vai conseguir responder pra você e tirar suas dúvidas. Agora é só aguardar chamar e partir pro corre. Sou de Paulinha, São Paulo. Galera Paulinha de São Paulo aí, muito obrigado pela participação aqui no vídeo. Agora eu vou fazer muito isso aqui. Olhar os comentários e responder pra vocês direto, entendeu? Então, isso vai ser muito comum aqui no meu canal. Aqui em BH, paga R$15,00 a hora. Mas não está abrindo horário nenhum. Estão na mesma situação em Salvador. Na realidade, estava. Salvador agora não tem mais R$12,00 a hora. Que aqui em Salvador é R$12,00 a hora. Então, não tem mais R$12,00 a hora. E em BH, eles começaram a não ter mais horário. A gente começou assim também. E foi decaído, né? Não tinha mais horário pra pegar. A pontuação caindo todos os dias. E não tinha horário pra pegar. Então, chegou ao ponto que eu acho que é o frigateiro falar só isso. Não vai pagar mais R$12,00 a hora. E trabalha quem quiser. É o que está acontecendo aqui na rua. Quem quiser trabalhar, trabalha com ponto e risco. Trabalho na Gol, São Paulo. Mano, aqui também R$15,00 a hora. Lá em São Paulo também R$15,00 a hora. R$15,00 a hora. Mas você daí já sabia. Lá em São Paulo também travou o horário. Aqui o Leão falou. Aqui em São Paulo também travou os horários. Para todo mundo. Não abre mais. A gente pega tudo sobre a Rappi, galera. Como faz pra rodar na Rappi. Vai na Play Store e baixa o aplicativo da Rappi. Rappi Entregador. Você vai se inscrever nesse aplicativo. E pouco tempo depois eles mandam. Lembrando que na opção de colocar fotos da identidade. Coloquem realmente a foto da identidade. Isso dá muito problema. Busquem colocar realmente a foto da identidade mesmo. Aí, Cleiton. Falando que a taxa da Rappi é lá em BH. É R$4,90. Aqui também está R$4,90. Mas tem uma galera aí que já está evitando de fazer corrida nesse valor aí. Está rejeitando essas corridas de R$4,90. Aí o cara falando aí. O vídeo sobre a Rappi seria ótimo. Eu já estou montando isso aí pra vocês. O vídeo só falando sobre a Rappi aí. Em questão de entregas. Pagamento, tudo isso aí. Vou estar fazendo um vídeo só sobre isso. Só sobre a Rappi. Vou falar sobre moto. Entrega de bike também. Então, fiquem ligados aí. Que muitas coisas novas vão aparecer aqui no meu canal. Referente a Rappi. Aí, São Paulo. Que zé da hora. O cara perguntando quanto tempo a Rappi está aqui. A Globo está aqui em Salvador. Eu falei com ele. Mais ou menos em 3 meses a 4 meses já tem aqui em Salvador. Se você olhar lá o primeiro vídeo que eu fiz. Falando sobre a Globo aqui em Salvador. Eu falei aí que ia durar mais ou menos 6 meses. Que é o tempo médio que os aplicativos trabalham aqui. Pois já era de se esperar aqui eles cortadinhos, entendeu? Então, não foi bem o que eu esperava. Mas eu aproveitei quanto pude, né? Estou pensando porque eu trabalhei pauleira mesmo aí. Praticamente 3 meses sem parar. Aí, Fortaleza está péssima. Eles estão se agoniando demais. Com entregadores. Não está tendo horário. Não está abrindo horário. Então, esse cara lá está pistola da vida. Porto Alegre, 12 reais a hora também. Galera de Porto Alegre, muito obrigado aí. Participar no meu canal. Se inscrever. Aí, está comentando nos meus vídeos. É o Tiago Oliveira de Porto Alegre. Muito obrigado. Aí, ó. Diego Viana. Aqui em Salvador. Tirou o nosso garantido de 12 reais a hora. Viva o Brasil. Até em aplicativo rola falcatrua. Aí, a opinião dele. Seu Diego Viana. Diego Viana aí, ó. Rafaão 13. Aqui em Santos. Também recebendo 12 reais a hora. Não é só Salvador, não. Aí, ó. Valeu. Valeu, Diego. É, Rafaão. Valeu, Rafaão 13. Muito obrigado aí pela sua participação. Aí, ó. A gente fica sabendo. Eu falava que é só em Salvador que tinha 12 reais a hora. Não, ó. Em Santos também é 12 reais a hora. Aí, galera. Valeu. Você que é inscrito no meu canal. É... Muito obrigado aí pela participação. Que vocês estão tendo nos meus vídeos. Né? Os comentários estão sendo de muita valia. Eu estou aprendendo a cada dia com vocês. E é muito importante essa participação de vocês comigo aí. Continue se inscrevendo. Mandando seus comentários. Né? Que eu vou estar lendo todos eles. E quando tiver um momento assim massa, eu vou pegar e vou parar pra dar uma lida. E passar pra você mais ou menos aí as informações aí. As atualizações dos aplicativos. Porque nós temos mais dois a três aplicativos indo pra Salvador. Então é muito importante que você se inscreva no canal. Nesse vídeo aí eu falo sobre os aplicativos de Salvador. É... E assisti ele aí pra vocês entenderem como é que está Salvador. E as coisas como estão acontecendo aqui em Salvador. Muito obrigado mais uma vez. E ficamos por aqui.